Seja bem-vindo ao Mundo Marcial. No vídeo de hoje, vamos explorar uma combinação de três estilos poderosos, o boxe soviético, o judô e o muay thai. Cada uma dessas artes marciais traz habilidades e estratégias únicas, e quando combinadas, criam um sistema de defesa pessoal e combate realmente completo. Imagine dominar as precisas e potentes técnicas de soco do boxe soviético, a habilidade de controle e derrubadas do judô, e a força dos joelhos e cotovelos devastadores do muay thai. Vamos mostrar por que essa união não apenas amplia seu repertório de golpes e defesas, mas também transforma você em um mutador versátil e preparado para qualquer situação. Características de cada estilo Boxe soviético – Precisão, Potência e Estratégia O boxe soviético é um estilo de boxe com uma abordagem altamente técnica, desenvolvida durante o período da União Soviética. Diferente de outros estilos de boxe, o treinamento soviético focava intensamente em estratégia e eficiência, o que resultava em técnicas de combate com movimentos mínimos, altamente calculados e econômicos. Isso ajudava os lutadores a economizar energia enquanto mantinham a eficácia dos golpes. É conhecido por ter um jab invejável e preciso, e os praticantes têm hábito de treinar sem luvas para aperfeiçoar seus socos. Principais Características do Boxe Soviético Técnica de soco precisa e potente O treinamento foca em socos diretos, cruzados e ganchos com precisão, aumentando a potência sem desperdiçar energia. Defesa e movimentação rápidas Os praticantes aprendem a se esquivar e a manter a guarda para minimizar danos enquanto controlam a distância e o ritmo da luta. Uso de contra-golpes No boxe soviético, os lutadores são treinados para estudar o adversário e capitalizar nas aberturas, contra-atacando com precisão. Estratégia de desgaste A ênfase na defesa permite que o boxeador soviético desgaste o oponente, abrindo brechas para ataques mais precisos. Esse estilo de boxe traz uma vantagem significativa na luta em pé, ensinando os praticantes a manterem o controle da distância e atacar com precisão. Judô, controle, quedas e domínio no solo O judô é uma arte marcial japonesa que se concentra em derrubar o oponente, utilizando seu próprio peso e força contra ele. O judô é ideal para neutralizar um oponente sem precisar desferir golpes diretos, sendo uma arte marcial que combina técnicas de arremesso, imobilizações, estrangulamentos e chaves de articulação. Principais características do judô Arremessos e quedas Os praticantes aprendem a se aproximar e derrubar o oponente usando seu peso e desequilíbrio, com técnicas como grande queda exterior e projeção sobre o ombro. Imobilizações e controle no solo Uma vez no chão, o judô ensina posições de controle para neutralizar o adversário, mantendo-o preso até que se renda. Submissões O judô incorpora chaves de articulação e estrangulamentos para finalizar o combate de forma eficiente e segura. Foco no uso do peso do adversário O judô é uma arte de alavancas e equilíbrio, permitindo que o praticante use a força do oponente a seu favor. O judô é uma excelente base para o combate corpo a corpo e fornece habilidades valiosas para controlar o adversário no chão, onde muitos combates acabam inevitavelmente. Muay Thai A arte das oito armas O Muay Thai, ou boxe tailandês, é uma arte marcial conhecida pelo uso das oito armas, punhos, cotovelos, joelhos e canelas. Essa arte marcial se concentra em técnicas de impacto em todas as distâncias, mas brilha especialmente no combate corpo a corpo, onde os praticantes aprendem a atacar com extrema potência e a resistir ao impacto. Principais características do Muay Thai Golpes poderosos com joelhos e cotovelos Em distâncias curtas, o Muay Thai permite que o lutador use joelhadas e cotoveladas devastadoras, perfeitas para combates intensos. Chutes baixos e cortantes Os praticantes aprendem a desferir chutes na parte interna e externa das pernas do oponente, minando sua base e resistência. Clinch O Muay Thai ensina a técnica do clinch, onde o lutador segura o oponente pelo pescoço para controlar e atacar com joelhadas e cotoveladas. Resistência física e mental O treinamento de Muay Thai é exaustivo, preparando o praticante para suportar combates longos e intensos. O Muay Thai complementa o arsenal de combate em pé com golpes que podem ser devastadores em curta e média distância, além de preparar o praticante para um combate prolongado. Por que combinar boxe soviético, judô e Muay Thai? Combinar essas três artes marciais cria um sistema de combate completo, com recursos para lidar com qualquer situação, seja em pé ou no chão. Aqui estão alguns motivos pelos quais essa combinação é tão eficaz. Arsenal completo de combate Boxe soviético oferece golpes precisos e poderosos, com foco na técnica e estratégia, ideais para atacar à média distância. Judô traz controle e domínio no solo, com técnicas de arremesso e submissões, permitindo neutralizar o oponente sem desferir golpes diretos. Muay Thai expande o repertório de ataques, adicionando chutes e golpes com joelhos e cotovelos, perfeitos para combates a curta distância. Vantagem estratégica em combate O boxe soviético permite que o lutador mantenha a distância, cansando o oponente com golpes precisos. O Muay Thai oferece força de impacto e resistência, com golpes que causam danos significativos mesmo em curta distância. O judô proporciona técnicas para levar a luta ao chão e imobilizar o adversário, o que é essencial para situações em que o combate em pé não seja possível. Métodos de treinamento complementares O boxe soviético e o Muay Thai treinam a resistência e a força física com sparring intenso e trabalho de força. O judô oferece treinamento em equilíbrio e controle corporal, preparando o praticante para situações de combate corpo a corpo. Essa variedade de treinos ajuda o lutador a desenvolver resistência mental e física, adaptabilidade e habilidades essenciais para o combate no mundo real. Adaptabilidade no combate O boxe soviético foca na defesa e no contra-ataque, permitindo que o lutador seja preciso. O judô oferece opções para neutralizar o oponente no solo, onde ele pode ser finalizado com segurança. O Muay Thai adiciona golpes impactantes que causam dano a curta distância, ideais para quando o combate se torna mais próximo e agressivo. Como essa combinação pode ser usada no dia a dia? Com essas três artes, o lutador ganha uma gama de habilidades valiosas. Em situações de autodefesa, ele pode iniciar com os golpes de longa distância do boxe soviético, usando a defesa para manter a calma e controlar o oponente. Se a luta se fechar, ele pode usar as técnicas de joelhadas e cotoveladas do Muay Thai para se proteger e contra-atacar com potência. Se a situação escalar ainda mais, ele pode recorrer ao judô, imobilizando e neutralizando o oponente com uma queda e técnicas de finalização no solo. Essa fusão de estilos oferece um arsenal completo de técnicas, criando um praticante adaptável e preparado para qualquer situação de combate. Essa é a vantagem de combinar boxe soviético, judô e Muay Thai, a criação de um verdadeiro arsenal de habilidades. Vamos explorar três exemplos de cenários práticos de autodefesa onde a combinação de boxe soviético, judô e Muay Thai pode ser extremamente eficaz. Confronto em um local público, distância média Imagine que você está em um local público e uma pessoa agressiva tenta te intimidar. Ela avança em sua direção de forma hostil, mas ainda mantém certa distância. Técnica de autodefesa com a combinação Boxe soviético Comece usando o que aprendeu no boxe para manter uma postura defensiva. Estabeleça uma guarda firme, com movimentos de esquiva e jogo de pernas, e esteja preparado para responder rapidamente. Estratégia Dê passos curtos para trás ou para os lados para manter a distância e evitar o avanço rápido do agressor. Observe seu comportamento e veja se ele abre brechas para um contra-ataque. Resposta Se o agressor persistir, use um jab rápido ou um cruzado bem posicionado, mirando no rosto ou na linha da mandíbula para atordoá-lo momentaneamente. Se ele continuar tentando avançar, aproveite uma brecha para desferir um cruzado mais forte, e então recuar para evitar represárias. Essa resposta rápida e precisa desencoraje a pessoa de avançar novamente, criando uma abertura para você sair da situação. Agressor tentando segurá-lo, distância curta Em um segundo cenário, o agressor tenta se aproximar e te agarra pelos braços ou ombros, puxando-o para perto. Nesse caso, você precisa neutralizar a proximidade, controlar a situação e liberar-se da maneira mais segura possível. Técnica de autodefesa com a combinação Muay Thai Use o clinch para controlar o agressor Prenda a nuca e a cabeça dele entre seus antebraços para ter domínio e limitar sua visão e movimentos. Ataque de joelho Enquanto segura o agressor pelo clinch, desferir joelhadas rápidas e diretas nas pernas ou nas costelas ajuda a enfraquecer seu equilíbrio. Boxe soviético Se conseguir se afastar um pouco, complementa com um soco direto ou um percute para desorientá-lo e forçá-lo a soltar sua pegada. Essa resposta rápida e precisa desencoraje a pessoa de avançar novamente, criando uma abertura para você sair da situação. Agressor tentando imobilizar no solo Se o agressor conseguir te derrubar, a luta no solo é inevitável. Aqui, você precisará usar as habilidades de controle corporal e de mobilização do judô para neutralizar a ameaça e finalizar a situação. Técnica de autodefesa com a combinação Judô, controle e proteção no solo Use os fundamentos de controle e defesa do judô para posicionar-se de modo a evitar que ele te prenda em uma posição vulnerável. Posicione suas pernas e braços para criar uma base de apoio forte. Arremesso no solo Se ele tentar imobilizá-lo, aplique uma técnica como o arremesso circular para virar a posição e colocar-se por cima dele. Finalização Utilize um estrangulamento ou chave de braço para neutralizar o agressor de maneira segura e forçá-lo a desistir do ataque. Esses movimentos e técnicas permitem que você controle a situação e, ao mesmo tempo, garantem uma defesa eficaz caso precise se proteger no chão. A união do boxe soviético, judô e muay thai proporcionam um equilíbrio único entre ataque e defesa, com ferramentas para controlar a luta em pé e no chão. Essa abordagem integrada garante que você possa se adaptar a diferentes situações e estilos de combate. Lembre-se, mais do que aprender golpes, o importante é saber como usá-los de forma estratégica e precisa. Continue acompanhando o mundo marcial para mais dicas, análises e combinações marciais que vão aprimorar ainda mais o seu treinamento. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima!